E aí galerinha, tudo bem? Aqui eu falo, eu estou começando mais um vídeo e dessa vez galera eu estou começando mais um vídeo de Minecraft Mas não é um vídeo normal de Minecraft Lembra da minha série de... no modo hardcore lá? Bem, hoje eu vou estar recomeçando essa série porque eu perdi o meu mapa Então eu criei um outro aqui pra gente se divertir no modo hardcore No modo hardcore se a gente morrer, a gente perde o mundo, o mundo é automaticamente deletado e a gente começa no novo Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber todos os vídeos E vai, se esse vídeo chegar a dois likes, eu faço o episódio 2 Bem galera, já vamos começar aqui pegando uma madeirinha Eu tenho certeza que vocês já me viram fazer isso, né? Pegar madeira umas trocentas vezes Então eu vou pegar já, já vou fazer um kit full pedra aqui E quando eu vou fazer um kit full pedra eu voto Então vai lá Bem galera, já fiz um kit full pedra, foi rápido até E bem galera, só pra vocês verem que eu não tô mentindo Olha só, dificuldade, difícil Viu? Está realmente no hardcore Beleza Se vocês querem saber como é que eu coloquei essa skin aqui Tipo de metade zumbi e metade... metade Steve E tem um vídeo explicando, né? Falando só disso, como você coloca mod e tal No Minecraft para celular Eu vou pegar ainda um pouquinho mais de madeira Porque eu tô achando que eu vou precisar, cara Pegar mais duas árvores Porque eu acho que eu vou precisar Porque eu não sei, pra ser sincero, eu não sei Se eu vou fazer uma casa ou se eu vou só largar os meus móveis E eu vou ver isso, né? Caraca, eu já dei isso Já consegui fazer muita madeira Beleza, já temos bastante coisa pra começar E eu nasci num lugar muito bom, né? Opa! Opa, já tá bom aqui Eita, já coloca minha fornis aqui Já vamos pegar alguns carvões Nossa, uma porrada de carvão Bem, eu não vou gastar meus carvões fazendo tocha Pelo menos por enquanto Porque não precisa... Pelo menos pra mim eu consigo enxergar, né? Não sei pra vocês Nossa, quanto ferro! Tá ótimo! Tá muito bom Já vamos começar bem aqui E eu já vou... Eu não vou gastar meus ferros logo de cara Eu só vou colocar eles pra esquentar Mas eu acho que eu vou precisar de mais carvão, né, velho? Tapa isso E ali, mais ferro Eita, caramba! Ainda bem que essa correnteza de água desceu um pouco Pra eu conseguir pegar Eu saí por outra saída aqui, mano E achei mais carvão Boa! Vamos pegar mais carvão aqui E galera Não se preocupem Nessa série aqui Se, tipo... Opa, mas... Se eu morrer Acaba a série E acaba o mundo E acaba tudo Mas eu vou tentar fazer uma noite fora de casa Vou tentar Mas já que a gente já... Mas eu não sei, velho A gente vai fazer esse desafio, mano Vamos fazer Porque senão eu vou me sentir um falso homem Galera, a gente conseguiu pegar 26 ferros, mano Que já dá pra fazer um fuairo Mas eu não vou fazer por enquanto Vou fazer só algumas ferramentas Vamos... Mas por enquanto eu não vou fazer, não Vou procurar comida Né? Eu vou parar de correr, né? Porque senão eu vou ficar com fome rápido E não tem muito mob por perto Né? Vamos ver aqui, ó Vem cá, galinha Beleza Nossa, já spawnou um grupo de vaca aqui na minha frente Tá ótimo Boa Agora Beleza Ainda dropou alguns coros que a gente vai usar Eu vi mais uma vaca por aqui, velho Não Eram só essas mesmo Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos... Eu vou procurar mais comida aqui E eu já volto E já tá anoitecendo Ai, meu pai Bem, galera Eu desisti de ficar pegando comida E o caramba Eu vou apenas... Eu vou só fazer uma... Meio que... Eu só vou... Fazer um bequinho aqui pra mim Porque... Na noite No modo difícil É a hora que o filho chora E a mãe não vê, né? Então... Precisamos aqui, ó Vamos abrir um espaço Bom... Beleza Já tá bem de noitezinha Mas não tem problema Vem aqui Pega a crafting table Coloca aqui Pega uma fornalha Coloca aqui Vem aqui Já coloca aqui Vamos esquentar primeiro as carnes Vem aqui, mano E vamos fazer uma porta Beleza Fizer uma porta aqui, ó Já coloca a porta Pra gente Fica mais prevenido Vamos ver aqui Cara, eu não vou fazer baú por enquanto, mano Não vou, não Não vou fazer açúcar Obviamente Eu vou usar Essas canas aqui Pra fazer papel, né? Galera Tem esse barulho Desse afogado aqui Ele vai quebrar a porta Porque No modo difícil Os zumbis Incluindo Ó, boa Barra de ouro Eles quebram as portas Então é melhor tomar cuidado Dropar uma barra de ouro A gente vai até que sorte Beleza Eu sou uma anta também Onde eu fui Construir minha casa, véi? Oi, meu Deus Quando eu tiver de dia Eu volto Ó, galera Finalmente ficou de dia Eu não estou brincando Eu fiquei a noite inteira assim Pra passar o tempo Já esquentou todos os ferros Eu fiz uma picareta E uma espada de ferro E fiz um escudo Uma bota E um capacete Cara, eu não vou levar essa porta Junto comigo Eu já tenho duas Beleza Vamos passar longe Desse Creeper aqui Porque Meu Deus do céu, mano Sai de perto Desses monstros Porque eu não quero Me envolver Com eles Beleza Vem aqui Pega cana de açúcar Pega mais cana de açúcar Agora Eu vou tentar Encontrar um Lugar melhor Ou se pá Até fazer minha casa Em algum lugar, né? Beleza Tira aqui Vamos ver Galera Achei outra caverna Cheia de carvão E tudo Eu vou pegar Isso tudo, né? Porque Eu não sou bobo E eu ainda vou explorar mais Sabe? Essas cavernas Não estão muito Não estão muito escuras Então eu não vou fazer tocha Por enquanto Eu vou Economizar os meus carvões Vem aqui Pega mais carvão E pega os ferritos Só um Fala sério Aproveitando que tem areia Aqui onde eu tô Vou pegar um pouco aqui Pra Eu poder fazer os vidros Lá Nossa, mano Desabou Foi tudo Não esperava por isso Já andei bastante Ainda vou andar mais Tá, galera? Eu não tô ficando com tanta fome Assim Por quê? Porque eu não estou Correndo tanto Se eu estivesse correndo Bastante Já estaria Tipo Com umas duas barrinhas A mais Tá ligado? Eu vou ainda Andar mais um pouco, né? E vendo O que vai dar Eu vou tentar achar Um lugar definitivo Pra Pra gente ficar, né? Porque só fazer um lugar Só ficar num lugar, né? E não Nossa E E depois sair direto, né? Não é muito bom Deixa eu pegar aqui Mais Carne Pra eu comer E eu vou dar mais uma andada aqui Daí eu volto Olha só, galera Deixei um bioma de cogumelo aqui Vou pegar os cogumelo Que tem aqui Pra gente Já fazer sopa Porque sopa de cogumelo Recupera Bastante Mas eu ainda Não vou parar de andar Eu vou ter que achar um lugar Realmente definitivo Pra Eu ficar mesmo Ok? E como a duração do vídeo Não é muito longa É 10 minutos Eu ainda vou ter que pensar nisso Beleza Vamos continuar andando Que sorte, galera Já tem aqui, ó Várias ovelhas Pega isso daqui Ó Várias ovelhas aqui Na verdade, duas, né? Vem aqui Torcer pra uma Dó 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 Eu não sei mais falar Meu Deus Beleza, gente Achei aqui mais uma vila Beleza Vamos ir pra lá Beleza Vamos pegar Aqui bastante item Se tiver, é claro Uma mesa de ferraria Não sei pra que serve Então não vou pegar Boa Vamos pegar aqui Feno Porque com feno A gente consegue fazer trigo E com trigo A gente consegue fazer pão Que já é mais comida pra nós Beleza Pegar aqui Bastante coisa E aqui do lado Ainda tem uma caverna Galera Eu vou fazer o seguinte, ó Eu não vou jogar Essas lãs fora Mas eu vou jogar O que? Eu vou Colocar Eu vou fazer primeiro Feno Vou jogar Isso fora Isso fora E Terra Beleza Agora eu vou dormir E vou pegar Uma das camadas Dos villagers Dos villagers, né Porque daí Eita puto Tá puto, villager O que aconteceu aí? Deixa eu ver aqui Do troca Isso é um livro De que encantamento? Sorte do mar Ah, vai se ferrar Bem, galera Esse foi o vídeo Da volta, né Do recomeço Do modo hardcore Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra receber todos os vídeos Se esse vídeo bater Dois likes Eu faço o segundo episódio Se não Não Tchau